É o pânico dos fluxo Esse é o desafio das perelecas Pra novinha vir no clima R7 tá tocando Então vem novinha e inclina Perta nação com coro da comendo Ela senta e se exercita A Fernanda pereleca de Ima Quando ela senta ela lança de cima A Patrícia pereleca de Ima Quando ela desce ela lança de cima A Michelle pereleca de Ima Quando ela desce ela lança de cima A Gisele pereleca de Ima Quando ela desce ela lança de cima A Priscila pereleca de Ima Quando ela desce ela lança de cima O Aloha na pereleca de Ima Quando ela desce ela lança de cima O Atavides pereleca de Ima Quando ela desce ela lança de cima O Yasmin pereleca de Ima Quando ela desce ela lança de cima A Bianca já tá sentando A Thaís já tá sentando A Mirella já tá sentando A Thaina já tá sentando A Bibi continua virgem, pelo menos já tá mamando A Bibi continua virgem, pelo menos já tá mamando A Bianca já tá sentando, a Thaís já tá sentando A Mirella já tá sentando, a Canela já tá sentando A Bibi continua virgem, pelo menos já tá mamando A Bibi continua virgem, pelo menos já tá mamando A Bibi continua virgem, pelo menos já tá mamando Esse é o desafio das perelecas, pra novinha vir no clima R7 tá tocando, então vem novinha e inclina Penta nação com coro da comendo, ela senta e se exercita A Fernanda pereleca de Ima, quando ela senta na lança de cima A Patrícia pereleca de Ima, quando ela desce na lança de cima A Michelle pereleca de Ima, quando ela desce na lança de cima A Gisele pereleca de Ima, quando ela desce na lança de cima A Pernanda pereleca de Ima, quando ela desce na lança de cima A Aloha na pereleca de Ima, quando ela desce na lança de cima A Pernanda pereleca de Ima, quando ela desce na lança de cima O Yasmin pereleca de Ima, quando ela desce na lança de cima A Bianca já tá sentando, a Thaís já tá sentando A Mirella já tá sentando, a Thaina já tá sentando A Bibi continua virgem, pelo menos já tá mamando A Bibi continua virgem, pelo menos já tá mamando A Bianca já tá sentando, a Thaís já tá sentando A Mirella já tá sentando, a Cana já tá sentando A Vibi continua virgem, pelo menos já tá mamando A Vibi continua virgem, pelo menos já tá mamando A Vibi continua virgem, pelo menos já tá mamando Pânico dos fluxos, só o Mandelão atualizado A Bíblia já tá sentando